Aprender corte, costura, dança, música, pintura, tudo no próprio bairro. Há 35 anos, um projeto aqui em Passo Fundo reúne mulheres, crianças e adolescentes toda semana. A iniciativa é do Centro Juvenil Mericiano. Veja só. São vidas que são transformadas por meio de uma arte. Vi muitas que conseguiram superar vários problemas de saúde, como depressão, viver sozinha, solidão, amizades que elas foram criando. Um dos objetivos também é contribuir na geração de renda familiar. Que eles possam depois também vender esses produtos que elas fazem e ajudar a comprar as coisas delas em casa, não ficar tão dependentes. Esses materiais foram feitos pelas mulheres que participam do projeto Despertar do Hoje. A ideia é trazer espaços e atividades que fortaleçam os vínculos sociais, para mulheres, crianças e adolescentes. São usuários da comunidade, aqui do bairro São José, Leonardo Willi, Parque Afarrofilha e dos bairros circunvizinhas. Desenvolvemos com eles as atividades, sobretudo grupos de convivência, para que eles possam se socializar, fortalecer seus vínculos, criar amizade e assim mais fortalecido, voltar para a comunidade, com pessoas mais empoderadas de si. Essas ações, além de terem resultados pessoais, voltam para a comunidade em uma mostra e show de talentos, com artesanato, música, dança e até poesia. E além da convivência, o projeto provoca o olhar para o próximo. A Mariana e os colegas, por exemplo, fizeram um teatro inclusivo. Eu tenho minha mãe se lhe muda, então a gente pensou muito mais nela e dos amigos dela também. Então o Tiago teve essa ideia e a gente foi. A Vanir participa das oficinas de pintura e produtos de limpeza. Para cada pessoa, uma experiência única. Venho aqui para sair um pouco da rotina, para tirar o estresse do dia a dia, conhecer novas pessoas, passar novos conhecimentos para elas e eu também, né, aprender novas coisas. Dentre as oficinas, algumas são em parceria com a extensão da UPF, realizadas por alunos de diferentes cursos e projetos. Realizo atividades uma vez por semana com as crianças, né, na quinta-feira à tarde, basicamente com atividades de prevenção à violência. Então a gente faz atividades sobre diversidade, sobre trocas, sobre respeito. Como acadêmica, tu tem o potencial de poder mudar a vida de crianças, né, e isso tem um grande poder, assim, para o futuro deles. Então acho que isso é uma experiência muito gratificante. Para o Iago, a mudança é visível. Participar do projeto é realmente viver a infância. Daí eu não preciso só ficar em casa no telefone, ter alguma coisa para fazer daí aqui. Bem melhor que ficar só no telefone, ficar com meus amigos, passar um tempo aqui, brincar um pouco, às vezes jogar futebol.